Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E recentemente a franquia Hitman tem sido muito comentada, mas infelizmente não por bons motivos. Ela na verdade corre o risco de chegar ao fim, porque a Square Enix está querendo vender o estúdio responsável, caso não vendam podem encerrar o estúdio. Tem rumores que dizem que uma segunda temporada do jogo mais recente está sendo produzida, já que o estúdio teria ficado com os direitos de uso da franquia. Mas isso é tudo rumor, vamos aguardar por novidades. De qualquer maneira, bora dar uma olhada agora em todos os jogos de Hitman que foram lançados e ver um pouco da sua evolução? Já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e marca o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Bom, o primeiro Hitman foi esse, o Codinome 47, que saiu no ano 2000 exclusivamente para PC. Foi nele que a gente teve a oportunidade de controlar pela primeira vez o famoso Agente 47, um super-humano com um código de barras na cabeça que precisava assassinar alvos para cumprir missões. O jogo teve boas críticas em recepção dos jogadores, com médias superiores a 73%. O número de vendas infelizmente não está disponível. Dois anos depois, em 2002, chegou a aguardada continuação, Hitman 2 Silent Assassin. Dessa vez, não apenas para PC, mas também PlayStation 2, Xbox e GameCube. Ele foi tido como uma clara evolução do game anterior, consertando o que precisava ser consertado e tornando Hitman uma franquia mais acessível para todos os jogadores. Hitman 2 Silent Assassin foi muito bem nas análises, com média superior a 83%, tendo vendido mais de 4 milhões de cópias no mundo. Daí veio Hitman Contracts, abandonando a ideia de uma franquia com lançamentos numerados. Ele chegou também dois anos depois do anterior, em 2004, para o PC, Xbox e PlayStation 2. E felizmente para os fãs de Hitman, a evolução continuou acontecendo. Muitos consideram esse como o jogo da franquia com a maior variedade e também o mais imprevisível dos três lançados. Hitman Contracts teve críticas em geral positivas também, com médias superiores a 77%, mas vendeu menos que o anterior. Foram pouco mais de 1 milhão de cópias vendidas. E de novo, dois anos depois, em 2006, chegou Hitman Blood Money, fazendo a estreia da franquia no Xbox 360, mas também saindo para o PC, PlayStation 2 e Xbox. E o estúdio continuou mandando bem com a franquia, fazendo um jogo com a mesma fórmula dos anteriores, sem muitas inovações mirabolantes no gameplay, mas sim evoluções em outros aspectos, como o gráfico, por exemplo. A trilha sonora também foi um dos pontos altos desse game. Hitman Blood Money, obviamente, também foi bem nas análises, com médias superiores a 81%, e vendeu praticamente o mesmo que o anterior, pouco mais de 1 milhão de cópias. E quebrando a tradição dos lançamentos de dois em dois anos, Hitman Absolution veio depois de um longo hiato, saindo só em 2012 para PC, Xbox 360 e PlayStation 3. Além dessa mudança, a estrutura principal do jogo também foi fortemente alterada. Ao invés de liberdade para a exploração dos cenários, o jogo apresentou uma progressão linear. O estúdio tomou essa decisão para tornar o game mais fácil para a maioria dos jogadores. Já os gráficos foram bem elogiados. As críticas foram boas, apesar dos comentários sobre a linearidade do game. Médias acima de 76% e vendas recorde na franquia, acima de 4 milhões de cópias, igualando Hitman 2. Enfim, veio o mais recente, chamado simplesmente Hitman, que chegou em 2016 para PC, Xbox One e PlayStation 4. O estúdio mostrou que não pensa apenas nas vendas, e mesmo com o sucesso do anterior, prestou atenção nas críticas dos fãs e trouxe a franquia de volta às suas origens. Os cenários são amplos, como mini mundos abertos, livres para exploração e para assassinar os alvos com inúmeras formas diferentes. Uma das únicas controvérsias que o game enfrentou foi o seu lançamento dividido em episódios, decisão da Square Enix, a distribuidora. A sua recepção foi ótima, com médias acima de 83%, mas as vendas acabaram não acompanhando o sucesso de crítica. Foram pouco mais de 300 mil cópias em mídia física. Vale citar também dois games do Assassino 47 que saíram para dispositivos móveis. Começando por Hitman Go, que saiu em 2014 para iOS e Android e um ano depois para Windows Phone. O jogo é de resolução de quebra-cabeças por turno, onde o jogador precisa encontrar a maneira ideal para passar por cada cenário. E o segundo é Hitman Sniper, que saiu em 2015 para iOS e Android. Nele, o jogador controla o personagem através de uma mira de sniper, e a missão é assassinar os alvos buscando maneiras de interagir com o ambiente para realizar as missões. Tirando esses dois para dispositivos móveis, todos os outros games de Hitman foram feitos pelo mesmo estúdio, IO Interactive. Então, num contexto geral, eu acho que eles mandaram muito bem com a franquia. Deixa o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal e, claro, marca o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!